Um dia pra você que está em casa também. Em agosto, o INSS gastou mais em benefícios pagos do que arrecadou com as contribuições dos trabalhadores. O déficit cresceu em relação ao mesmo período do ano passado. O pronto atendimento de hoje vai falar sobre Previdência Social. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui a advogada do Instituto Brasileiro de Estudos Previdenciários, Rafaela Lirua dos Passos. Rafaela, é um prazer receber você. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Primeira vez, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bem, uma regra básica da economia é sempre manter a receita, aquilo que se recebe, maior do que as despesas. Mas essa regra não se aplicou ao INSS no mês de agosto. A Previdência Social gastou quase 5 bilhões de reais a mais do que arrecadou. Em agosto, a arrecadação da Previdência Social foi de quase 23 bilhões de reais, com um aumento de 4,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso enquanto as despesas com benefícios tiveram alta de 6,9%. O déficit, ou saldo negativo, foi de quase 5 bilhões de reais em agosto deste ano. O impacto do pagamento de benefícios antecipados em agosto foi de 2,6 bilhões de reais. Em setembro, a expectativa é de mais 9 bilhões por conta da antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas. Comparando com o agosto do ano passado, a alta no déficit do INSS, segundo o governo, se deve ao crescimento no valor das aposentadorias pagas por conta da correção do salário mínimo. Rafaela, que análise a gente pode fazer desses números que eu acabei de dar? Sim, houve realmente um aumento no déficit da Previdência nos últimos dois meses. Isso se justifica realmente por conta da antecipação a mais de 20 milhões de segurados, do 13º salário. Foi antecipado metade agora no mês de agosto, vai se repetir agora no próximo mês. Então, esse déficit realmente se deve por conta disso. Na verdade, Madi, o que acontece? Existe um déficit da Previdência, mas no geral, tá? Esse 13º que foi antecipado agora aos segurados, ele corresponde a cerca de 2,5 bilhões de reais. Desse valor, 98% foi repassado aos trabalhadores rurais, que são aqueles que recebem hoje benefícios de um salário mínimo, é o maior número. Então, a Previdência Rural, ela tem sim um déficit comparado ao ano passado de mais de 11%, mas a Previdência Urbana, pelo contrário, ela apresenta uma evolução. Do ano passado para cá, houve um crescimento na arrecadação em 28% e nós estamos com 14 bilhões de superávit na Previdência Urbana. É, porque a gente já recebeu aqui pessoas que dizem que esse rombo, entre aspas, na Previdência não existe, na verdade. Porque a gente vê mais gente trabalhando, até aposentados continuando no mercado de trabalho e contribuindo, né? Na sua opinião, existe mesmo esse rombo na Previdência? É, o rombo é o nome popularmente que eles falam, o déficit da Previdência, ele existe se nós considerarmos realmente só as contribuições que são feitas pelos segurados. Então, aquela dona de casa, o segurado empregado, né? Os 20% de arrecadação máxima aí que é feita pelo segurado. Agora, em contrapartida, o que não é divulgado também... Deixa eu só te falar uma coisa. Olha para essa câmera aqui. Ah, sim. O que não é divulgado também são outros tributos, outras fontes de renda que também são destinadas à Seguridade Social, dentre eles a contribuição do PIS, do COFINS. Isso representa um número muito grande que não é divulgado no cômpito do déficit. Então, se a gente for colocar realmente no papel tudo o que é arrecadado para a Seguridade Social, a gente não ficaria com um rombo, digamos assim, tão alto. Muito bem. Olha, hoje é um dia de muitas perguntas, né? E já temos aqui a da Silvana Oliveira, de São Paulo, ela. Ela conta, eu tenho 48 anos, eu contribuí com o INSS por 19 anos e 5 meses. Quantos anos eu preciso contribuir ainda para me aposentar? Se for proporcional, quanto tempo eu devo contribuir? Ela conta, eu estou desempregada há 4 anos e não contribuo desde então. Bom, vamos lá. Uma situação aí um pouco delicada, nós devemos considerar alguns aspectos. A Silvana tem 48 anos, então ela tem já a idade exigida para aposentadoria proporcional, que para a mulher seria 30 anos de contribuição, mas ela não tem o tempo. Então, se a gente fizer uma conta rapidinha aqui, ela tem 19 anos e meio, ela precisaria para aposentadoria integral, no mínimo 10 anos e meio de contribuição. Se ela já vai estar com 58 anos de idade. Então, o ideal seria ela fazer uma simulação de cálculo para verificar que benefício seria mais vantajoso. O proporcional, eu não acho tão vantajoso no caso dela, porque seria 25 anos de contribuição e mais um pedágio. E esse pedágio, ele corresponde a 40% a mais de contribuição do que falta para ela se aposentar. Então, atingiria em torno de 28, 29 anos de contribuição. Então, seria mais vantajoso ou ela continuar recolhendo até completar 30 para se aposentar integral e não ter nenhuma defasagem no benefício, ou ela espera completar os 60 anos e se aposenta por idade. E aí, no caso, ela já tem o tempo, que são 15 anos, ela precisaria somente recuperar a qualidade de segurado, porque ela está há 4 anos já sem recolher. Muito bem, olha, o Militão Costa conta, Eu sou ex-sargento do Corpo de Bombeiros, trabalhei 8 anos e meio na corporação. Quando eu pedi baixa do serviço, em 94, eu recebi uma SB40, atestando que eu trabalhava em um serviço perigoso, insalubre, descrevendo os riscos e informando que era habitual e permanente. Eram permanentes esses riscos. Depois, eu ingressei na Eletropaulo, que também possui riscos, enfim. A minha dúvida é, completei 27 anos de especial, contando com 8 anos e meio do Corpo de Bombeiros. Gostaria de saber se esse tempo é válido para entrar e pedir aposentadoria por tempo especial de serviço. Bom, aposentadoria especial, só para a gente esclarecer o telespectador, é aquela em que o trabalhador trabalha exposto a agentes nocivos, insalubres ou periculosos. Então, ele tem direito a se aposentar com menos tempo de serviço, tá? No caso dele, bombeiro, ele teria que comprovar 25 anos na mesma exposição a esse agente. Ele teve uma interrupção, ele foi para a Eletropaulo. Então, assim, a Eletropaulo deve fornecer para ele o PPP, que é o laudo, antigamente era o conhecido SB40, como ele mesmo citou. E esse PPP, ele vai dar direito a ele a computar essa atividade periculosa como especial. Se ele não conseguir comprovar 25 anos ininterruptos, né, a exposição, o que ele pode fazer é converter esse tempo comum em especial e se aposentar por tempo de serviço com menos tempo. Ele não vai precisar atingir os 35, né? Ele com 30, por exemplo, ele com 28, precisa fazer a continha certa, ele consegue, fazendo essa conversão de tempo, se aposentar. E como é que ele faz essa conversão? Então, ele pode, no site da Previdência Social, ele consegue fazer uma simulação tanto de tempo de contribuição como do cálculo, né? Como ele trabalhou exposto a agentes insalubres, ele tem que fazer uma matemática, ele tem que multiplicar por 1.4 o período que ele se aposentou. Então, assim, não existe essa regrinha, né? A fórmula no site não é muito bem clara. Ele pode procurar para o assílio de um advogado especialista ou de um contador que faça cálculo previdenciário para poder auxiliá-lo. A gente tem na tela aí o site do INSS, que é o inss.gov.br. A Ana Maria Arcanjo, ela escreve, Eu recebo pensão por morte do meu esposo. Eu posso pagar o INSS para me aposentar por idade, sem perder a minha pensão? Se eu me casar, eu perco essa pensão por morte? Ela pode, sim. Essa é uma dúvida, inclusive, de várias mulheres. Ela recebe pensão, então tem dúvida, se eu contribuir, eu vou me aposentar, eu perco o benefício? Não, não perde. Você só não pode acumular duas pensões. Mas, no caso, tendo a pensão por morte e contribuindo, pode se aposentar por idade ou por tempo de contribuição, não tem problema. E, antigamente, existia uma lei que realmente vedava, no casamento, por conta do casamento, o recebimento da pensão. Hoje em dia, não tem mais. Ela pode se casar, não tem problema, que ela não perde o benefício. Eu li alguma coisa sobre uma alteração sobre isso, da aposentadoria das viúvas, da pensão das viúvas, ou eu estou enganada? Do recebimento acumulado, não? Não, não, não. Depois do intervalo, no intervalo eu leio direitinho, acho que tenho até aqui comigo, acho que pode ser uma novidade. O Kleber Souza, ele escreve, há mais de um ano, entramos com um advogado para verificar esse assunto da revisão do benefício, que meu pai tinha direito. Porém, o advogado nos informa que ainda não possui resposta. Existe algum site ou telefone onde eu possa consultar os benefícios, se esses benefícios já foram revisados? Bom, o que ele pode fazer, se ele entrou com uma ação judicial, foi o que eu entendi, para ele consultar o andamento, se ele não conseguir o contato com o advogado, ou não tiver acesso ao andamento, ou ele pode ir pessoalmente no fórum, com o número do processo, ou se não tiver, ele pode fazer uma pesquisa pelo CPF do pai dele, ou na internet, existem alguns canais onde ele pode pesquisar, a gente só precisa descobrir aonde foi ingressada essa ação. Se foi aqui em São Paulo, ou é no Juizado Especial Federal, ou é no Fórum Previdenciário. Então, ele pode entrar no site da Justiça Federal, que é www.justiçafederal.gov.br, até no Google, se ele digitar Justiça Federal São Paulo, fica mais fácil o acesso. Lá ele pode fazer a consulta, tanto pelo juizado, como pelo previdenciário, via CPF do pai dele, ou o nome completo. Legal, olha, o Laércio Camargo é de Ribeirão Preto, ele conta, eu já tenho tempo por contribuição, mas a empresa onde eu trabalho, prestando serviços há sete anos, não quer me dar o PPP, com medo de se complicar. Eu preciso desse laudo para apresentar ao INSS. O que eu devo fazer? Sou motorista, trabalhei com caminhão de combustível, e há sete anos trabalho com transporte de alimentos na estrada. Ele realmente, para poder se aposentar, para computar esse período como especial, ele precisa, obrigatoriamente, dos laudos, que é o atual PPP, para poder apresentar no INSS e ter computado esse período especial. Então, se a empresa está se recusando, isso não pode acontecer, a empresa é obrigada a fornecer ao funcionário isso, geralmente é quando ele se desliga da empresa, mas ele pode, se não conseguir administrativamente, ingressar com uma medida judicial que obrigue o empregador a fornecer o documento. Olha, a Ivone Calvário é de Sumaré e ela tem uma dúvida que é frequente aqui. Ela conta, a minha mãe recebe pensão de viúva, a vida inteira ela trabalhou na roça, não temos como provar, pois há 13 anos estamos morando na cidade e antes morávamos em Rondônia. Ela tem mais de 65 anos. Ela teria como receber aposentadoria por idade sem perder a pensão? Então, como a gente já até falou, ela não perde a pensão pelo fato de se aposentar por idade. Nesse caso, como ela trabalhou na roça, para ela poder se aposentar, ela tem que comprovar realmente esse período rural. Então, tem vários documentos que podem ser considerados, ela pode tentar ir atrás disso, de repente na fazenda onde ela trabalhava, ou os pais podem pegar a escritura do local para verificar o nome dos familiares. Ela pode pegar, por exemplo, um comprovante de onde ela estudou na época, no primário, vem um certificado dizendo que era zona rural aquela localidade. Então, aí ela consegue. Agora, se ela não conseguir nenhum meio de prova documental, só a testemunha é uma prova muito fraca, ela não consegue, infelizmente. E daí essa questão dela, por ela ter mais de 65 anos, ela conseguiria receber aposentadoria de outra forma? Se ela conseguir comprovar a contribuição, a contribuição não, o trabalho rural ela consegue. Agora, ela com 65 anos, o único benefício, se ela não comprovar, seria um benefício assistencial, que é o LOAS. O LOAS, ela consegue receber um benefício de um salário mínimo, porém, ele é pago para aquelas pessoas de baixa renda, ela tem que comprovar realmente uma situação até de miserabilidade, a gente diz, porque a lei exige que a renda per capita, por família, por cabeça, não pode ser superior a um quarto do salário mínimo. Entendi. Olha, a Eliane Costa é de São Paulo e ela escreve, eu trabalhei em uma empresa em 1991 que me registrou na carteira, mas essa empresa não fazia os recolhimentos do fundo de garantia e as contribuições do INSS. Esses casos prescrevem? Eu posso entrar na justiça? Ela pode entrar na justiça para pedir a comprovação pela empresa do recolhimento, inclusive a empresa é até penalizada, é aplicada uma multa, porque isso é obrigatório, o recolhimento, tanto a FGTS, como previdência social e ela pode sim ingressar com essa medida, pode ser que ela não consiga todo o período por conta da época de 91, geralmente a FGTS são 20 anos, mas ela pode sim recuperar grande parte do tempo. Olha, o José Pestana é de Botucatu e conta, eu tenho completos 65 anos em julho, completei 65 anos em julho. Fui ao INSS requerer a minha aposentadoria por idade, porém, lá não existiam nos arquivos do INSS a totalidade das minhas contribuições. Me pediram a apresentação de todos os documentos que eu tivesse em mãos para fazer a contagem do tempo, 15 anos ou 180 meses. Acontece que eu perdi a minha carteira de menor de idade. Comecei a trabalhar aos 14 anos e a contagem de tempo que consta da minha carteira de maior de idade mais a parte de um carnê totalizou 14 anos e meio ou 174 meses. Como eu devo proceder já que as duas empresas onde trabalhei não existem mais? O INSS realmente ele não tem no sistema informatizado dele todas as contribuições. Então, aquelas contribuições bem antigas, principalmente anteriores a 1980, elas realmente não vão aparecer no sistema do INSS. a pessoa segurada tem que se atentar aos documentos, então ele teria que apresentar a carteira de trabalho. Como ele perdeu nesse caso e as empresas elas não estão mais ativas no mercado, ele tem algumas opções. Ou ele pode procurar pela entidade financeira, pelo banco que administrava o FGTS à época e puxar um extrato do fundo de garantia depositado pela empresa, já é uma prova. E ele pode também verificar o sindicato da categoria, que lá vai ter o repasse das contribuições sindicais daquele funcionário. Se ele não conseguir dessa forma, ele fez 65 anos agora e tem 14 anos e meio, recolhe por mais 6 meses e consegue se aposentar. O Silvério Davi é de Cascavel. Ele conta o meu primeiro trabalho com carteira assinada foi aos 17 anos. Dos 7 anos aos 16, eu fui estudante filho de agricultor. Sendo filho de agricultor comprovadamente pelo histórico escolar, nesse caso, uma condição de filho de agricultor dos 12 aos 16 anos, para efeito de contagem de tempo de contribuição, eu tenho direito a esses 4 anos? Ele tem direito, desde que ele comprove, ao mesmo caso daquela senhora, ele vai ter que comprovar documentalmente, não basta ser o filho do agricultor, ele vai ter que juntar o documento das terras, comprovando o que eram dos pais dele, ele vai ter que juntar também documento de escola, como eu disse, comprovando zona rural e no caso do homem, ele pode também comprovar a dispensa do serviço militar, por zona rural também. Então, esse já é um forte indício de prova e mais o depoimento de testemunhas. Se ele não conseguir administrativamente, porque o NSS, ele apresenta uma grande dificuldade, ele impõe muitas exigências ao segurado para reconhecer o tempo rural. Então, aí ele se unindo, fazendo esse conjunto de provas, ele pode ingressar também em juízo e conseguir o benefício. Muito bem, vamos então às ruas de São Paulo para ver uma pergunta sobre um dos benefícios da Previdência que sempre levanta algumas dúvidas. Vamos ver. Bom dia, meu nome é Elcio. Eu gostaria de saber se o auxílio reclusão é pago diretamente ao preso? Essa é uma questão polêmica, né? Todo mundo fala, critica, mas não é exatamente assim, não, né, Rafaela? Não, na verdade, o auxílio reclusão, ele não é pago ao preso, ele é pago diretamente aos dependentes daquele segurado e existem alguns requisitos para que o benefício possa ser pago. Então, deve ser comprovado que aquele preso ele está cumprindo a pena em regime fechado ou semiaberto, então se ele está em regime aberto ou está em livramento condicional ele já não tem direito a esse benefício. O último salário de contribuição dele, a última vez que ele trabalhou ali registrado, não pode ter sido um salário superior a R$ 915, então também tem essa exigência, senão ele não tem direito. Se ele tiver esse valor de benefício, é feito uma média do salário de contribuição dele, desde julho de 94 até o último recolhimento, eles pegam 80% dos maiores salários de contribuição, que é o cálculo hoje de todo o benefício, e aí essa média, esse valor computado, ele é dividido entre os dependentes do segurado preso. Ou seja, ele trabalhou, ele contribuiu, a família está recebendo A família tem direito a receber, exatamente. Olha, o Oswaldino dos Santos tem 48 anos e ele é de presidente Epitácio. Eu trabalhei três anos em um frigorífico, durante esse período eu contribuí como autônomo. Tenho mais 22 anos trabalhados no Brasil, comprovados com laudos de PPP. Como comprovar esses três anos? Eu poderia pedir aposentadoria especial? Ele conta que trabalhou três anos na Austrália. Ah, sim. O tempo trabalhado no exterior, ele, administrativamente, é um pouco difícil de se comprovar, porque o INSS, enfim, impõe inúmeras exigências, mas ele pode se incomputar. Se ele estiver documentalmente, tudo certinho, isso vai agregar ao tempo que ele trabalhou no Brasil. Mas, assim, o ideal é que ele tenha realmente tempo de serviço somente aqui em território nacional, porque as previdências são diferentes. Então, eu não posso, por exemplo, ter 30 anos de contribuição aqui e pegar os cinco da Austrália para completar 35. Eu poderia agregar como tempo de serviço, mas ele vai precisar de um tempo a mais. Ele não vai poder computar aquilo somente para se aposentar aqui no Brasil. Ele deve comprovar de outra forma também. Muito bem. Um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje o nosso tema é Previdência Social. Continue enviando suas questões. Até já. Nós estamos de volta com o pronto atendimento. O tema de hoje é Previdência Social e quem está tirando as dúvidas do telespectador é a advogada Rafaela Liroa dos Passos. Rafaela, antes do intervalo a gente comentou, eu me lembrei, o que eu li foi o seguinte, que dentre as propostas para diminuir o déficit da Previdência, estão mudanças nos benefícios recebidos pelas viúvas. É um projeto ainda, não é isso? Isso. São projetos de leis que estão tramitando no Congresso Nacional, então por isso que a gente não pode dar nenhuma certeza ainda para o segurado, Madi. Mas é no seguinte sentido, o governo está preocupado com aquelas pensionistas que recebem benefícios, que perderam seus companheiros, seus maridos, muito jovens. Então existem muitas mulheres de 30 anos, 20 e poucos anos recebendo já benefício de pensão por morte. E essas pessoas acabam ficando um pouco acomodadas, já que eu tenho um benefício eu não preciso trabalhar. Então a preocupação do governo é nesse sentido, de fazer com que essas pessoas, elas são jovens, têm saúde, elas retornem ao mercado de trabalho a fim de realmente conseguir um benefício próprio e não ficam dependentes da pensão por morte. É apenas um projeto, a lei permite expressamente a pensão por morte, então a gente não sabe como isso vai ficar, até porque é uma questão constitucional, então a gente não sabe se isso vai chegar a ser aprovado. Entendi. Olha, o Ferúcio Marzano, ele é de Santo André, ele escreve, eu recebi adicional de periculosidade durante 28 anos. Eu saí da empresa esse ano e no PPP não consta a informação. A empresa se nega a retificar o PPP. O sindicato alega não ter autonomia para fornecer um PPP. Eu tenho os olerites comprovando o recebimento da periculosidade. Eu devo ingressar com uma ação junto ao INSS, a empresa ou o sindicato? Sim, para ele poder comprovar, como a gente disse no bloco anterior, ele precisa realmente desse laudo, então se tiver qualquer informação errada ou incompleta no laudo, ele realmente não vai conseguir o benefício. Importante só esclarecer que o fato de a pessoa receber um adicional de insalubridade ou periculosidade em termos trabalhistas, isso não significa que ela vai ter direito ao cômputo especial na área previdenciária, são coisas distintas. Então se ele precisa dessa informação no laudo, realmente ele pode computar esse período para se aposentar, ele deve se ingressar com uma medida judicial, seria contra a empresa para que o empregador forneça o documento com as informações corretas. Pelo Facebook vem a pergunta do Álvaro Clissa, ele é de Osasco. Sou atendente de call center no período da madrugada. Quando me aposentar eu terei direito a uma aposentadoria especial? Já estou nesta área há 10 anos. O fato de ele trabalhar no período noturno não tem muita relevância na esfera previdenciária e sim, mais uma vez, apenas na trabalhista porque ele deve receber o adicional noturno. Com relação a trabalhar em call center, existe uma grande discussão, existe jurisprudência que são decisões reiteradas nos tribunais em que em alguns casos os juízes autorizam a conversão de tempo para aquelas pessoas que ficam expostas ao teleatendimento por muito tempo, até por questão do telefone, a voz. Então, assim, a legislação antes ela previa realmente a aposentadoria especial aos telefonistas, né? Não eram nem operadores de call center e hoje existe essa discussão. Administrativamente ele não consegue mas judicialmente ele pode vir a lograr êxito, sim. Legal, vamos às ruas de São Paulo novamente para saber mais uma dúvida sobre previdência social. Vamos ver. Meu nome é Arthur e eu gostaria de saber o que é aposentadoria por invalidez motivada por acidente de trabalho? Sim, a aposentadoria por invalidez é um benefício incapacitante no qual aquele trabalhador ele fique considerado pela perícia médica como incapaz e insuscetível de reabilitação naquela área que garantia sua subsistência. Quando ela decorre de acidente do trabalho ou seja, como o próprio nome diz o segurado ele sofreu um acidente durante a execução do seu trabalho na empresa ou no itinerário de casa para o trabalho ou vice-versa então é motivada por esse motivo a única diferença é a causa acidente do trabalho ele vai ter direito ao benefício e quando é motivada por acidente de trabalho uma área interessante é que tanto a aposentadoria por invalidez como o auxílio doença acidentário o segurado ele tem alguns benefícios aí no âmbito trabalhista então por exemplo ele tem a estabilidade de no mínimo um ano quando ele volta a trabalhar a aposentadoria por invalidez ela é provisória ela não é um benefício realmente permanente a cada dois anos ele tem que se submeter a perícia para verificar se continua ou não a incapacidade então ele retornando ele tem uma estabilidade de pelo menos um ano na empresa ele pode fazer o levantamento do fundo de garantia e ele pode também dependendo do caso até ingressar judicialmente como uma medida contra o empregador que foi responsável pelo acidente do trabalho dependendo da situação e ele pode receber inclusive uma indenização também por conta dessa redução aí da capacidade olha o Jaime Novaes Neto tem 75 anos e ele tem uma pergunta sobre revisão dos benefícios ele se refere a última decisão do Supremo Tribunal Federal em que o INSS deverá ajustar as aposentadorias concedidas durante o período de 88 a 2003 que foram limitadas ao teto previdenciário da época e terão a partir de agora reajuste garantido na justiça ele pergunta é necessário entrar com pedido de correção na justiça ou a correção será automática sem necessidade de um advogado sim esse é um tema também bastante polêmico porque o STF o Supremo Tribunal Federal em Brasília ele realmente reconheceu o direito no caso foi o paradigma foi um segurado que se aposentou de maneira proporcional e foi limitado ao teto benefício então ele teve direito a essa revisão o INSS divulgou em nota pela Previdência Social a data breve que essas revisões elas serão de certa forma automática existe até um link no próprio site do INSS onde o segurado ele colocando o número do benefício dele ele consegue verificar se tem direito ou não a essa revisão mas nós advogados estamos observando Madi que o INSS está fazendo essa consulta para o segurado a disponibilização é somente para aqueles que se aposentaram por tempo integral e tiveram benefício limitado ao teto mas como a própria decisão do Supremo ela concedeu o direito a uma pessoa que se aposentou por tempo proporcional então no proporcional é óbvio houve a limitação ao teto mas a pessoa ela não recebia ao teto é no cálculo que ele teve a limitação e obviamente recebeu um pouco menos do benefício porque é 70% então quem se aposentou principalmente proporcional nesse período o ideal é que procure realmente por um especialista para que seja verificado o direito e aí sim ingressar com uma medida judicial olha o Wesley ele faz a pergunta para a mãe dele a mãe dele conta eu recebo desde 95 pensão por morte eu tenho 50 anos tenho problemas de saúde eu corro o risco de perder o benefício se isso acontecer o que eu poderia fazer agora desde já a mãe dele já tem de 10 a 12 anos de registro em carteira será que ela poderia contribuir com o INSS ou pagar os atrasados? pode sim ela pode recolher como ela ainda não tem os 60 anos falta um pouco de tempo ainda então ela pode continuar a recolher até completar 15 anos que é o tempo mínimo exigido 180 contribuições e se aposentar por idade ela não perde a pensão por morte pode ficar tranquila isso é um direito adquirido ela tem 13 você disse computado de 10 a 12 anos de registro se ela tiver 12 anos por exemplo faltariam 3 anos para ela atingir os 15 que a previdência exige então como ela tem 50 anos ainda de idade falta 10 para atingir os 60 ela pode aguardar um pouquinho senão ela vai atingir uma contribuição até maior do que o exigido e isso infelizmente não volta para ela fica para o INSS quando tiver faltando realmente os 3 anos para ela atingir os 15 ela volta a contribuir e se aposenta por idade sem problema nenhum deixar bem claro então que é um benefício adquirido é um direito adquirido a pensão por morte ela não pode ser revogada ela ficou preocupada até que a gente acabou de falar sobre isso mas ela não perde não olha a Marilene Barros nossa última pergunta rapidamente por favor ela conta eu sou secretária de um médico que paga o INSS desde 92 ele não encontra os carnês de 92 a 96 e o INSS informou que ele não pode se aposentar porque eles perderam esse controle no sistema isso pode acontecer? muito estranho por conta do período 92 para cá o INSS tem isso no sistema ela deve solicitar um documento chamado KINIS que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais dele e lá sim o INSS obrigatoriamente deve ter o registro dessas contribuições que é muito recente para eles terem perdido isso consta no sistema sim hoje o pronto atendimento recebeu a advogada do Instituto Brasileiro de Estudos Previdenciários Rafaela Lirua dos Passos Rafaela foi um prazer receber você o programa foi muito legal eu espero que você possa voltar mais vezes obrigada Madi foi muito bacana bom dia para você bom dia bem o pronto atendimento de hoje fica por aqui amanhã nós voltamos para falar sobre as cobranças indevidas das operadoras de celular nosso tema será direito do consumidor mande já suas perguntas por e-mail pelo Twitter ou pelo Facebook bom dia até amanhã o professor o da o o